Calerosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e, no vosso caso, e no meu, ou de muita gente, se calhar ainda não recebemos o subsídio de Natal, ao contrário do chefe de gabinete de António Costa, que tinha 80 mil euros dentro de uma garrafa de vinho. Fantástico, não é? Estes os métodos de arrumação são fantásticos para o lado do PS. O outro tinha o dinheiro no cofre da mãe, este é dentro de uma garrafa de vinho. Portanto, vamos ver não só aquilo que se passa dentro daquilo que é o gabinete do Primeiro-Ministro, como também as declarações do advogado do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro relativamente a esta situação. Já agora, o chefe de gabinete foi exonorado pelo Primeiro-Ministro. Vamos então ouvir as declarações. Menores da Operação Influencer, o nome sabe a SIC, escolhido pelo Ministério Público para batizar a investigação que levou à queda do Governo. A SIC apurou ainda que a PSP e os procuradores do Ministério Público apreenderam 75 mil e 800 euros em dinheiro vivo, em São Bento, na sala de Vitor Escária, chefe de gabinete de António Costa e um dos cinco detidos da Operação. Só um promenor interessante, se calhar a gente passa ao lado, não é? Com as notas, não é? O Vitor Escária, além de ser chefe de gabinete do António Costa, do atual Primeiro-Ministro, era assessor económico de José Sócrates. Portanto, há aqui um fio contor muito interessante. Muito interessante. E também faz sentido, não é? Que ele tenha assim, de se lhe perguntarem em tribunal, bom, mas o Sr. Vitor, porquê é que você tinha tanto dinheiro vivo dentro do seu gabinete? O Sr. Vitor só tem que dizer, olha, alguém tinha que pagar os parpalhos ao galamba, não é? Portanto, alguém tinha que o fazer. Bom, vamos continuar. Isso é uma subversão das regras e um desrespeito para o tribunal. Eu não vou prestar nenhum esclarecimento sobre a matéria aqui. Vou prestar lá dentro e depois falaremos no final. Você está confiante na solidez das provas? Isto é o advogado. Reparem que a jornalista pergunta você está confiante na solidez das provas? Ou do argumento de que já não sei? E ele abena a cabeça a dizer que não. Não vou discutir na praça pública aquilo que está nos autos. Posso-vos dizer que o Dr. Vitor Escária está tranquilo, está calmo, está confiante. É assim, eu não sou ninguém para dizer se as pessoas devem estar tranquilos, estressadas, exaltadas, a chorar, a rir, não sou ninguém. Mas, se eu fosse apanhado pelas autoridades, com 80 mil euros em dinheiro vivo, sem quaisquer justificação do porquê de eu ter esse mesmo dinheiro vivo no meu gabinete, tendo em conta que sou das pessoas mais próximas ao Primeiro-Ministro e esse mesmo Primeiro-Ministro foi constituído arguído, aliás, suspeito, num caso de corrupção, eu se calhar não ficava tranquilo. Não ficava. Aliás, tendo em conta que eu tinha sido tido há poucos dias atrás. Eu não sei este... Eu sei que é o advogado, não é? Mas, pelo amor de Deus, vamos lá. Isto é que isto não é tirar areia para os olhos. É tirar, pá, calhaos. 30 quilos. Não faz sentido. António Costa vai ser investigado num processo autónomo, mas está ligado aos factos investigados na Operação Influencer em mais de 20 escutas telefónicas. Segundo o jornal Observador, a mais antiga é de novembro de 2020. A mais recente é deste ano. Lembram-se, já agora, o Sr. António Costa tem um iPhone muito bonito. Já agora, não sei se se lembram das escutas de há 20 anos atrás do processo Casa Pia. Imaginem a quantidade de escutas que hoje em dia, neste exato momento a que nós estamos a... Vocês a verem este vídeo e eu a fazê-lo agora, um bocadinho antes, imaginem a quantidade de telefonemas que não está a acontecer entre determinadas pessoas dentro do Partido Socialista e que, se calhar, daqui a uns anos, essas escutas vêm cá para fora e nós vamos pensar E aí é fantástico! Como é que estas pessoas, na altura, estavam a fazer isto? Nós não nos apercebemos e alguns deles que deviam estar presos nem sequer estão. Portanto, a história está a acontecer neste exato momento e, se calhar, com... Enfim, não digo pior que o caso Casa Pia porque isso, enfim, é um escândalo dos piores que a gente já teve na história do país, em 900 anos mas isto é gravíssimo porque nós nunca tivemos um primeiro-ministro em funções a ser investigado só o Sócrates e, neste caso, ainda é mais grave do que o do José Sócrates. Num dos telefonemas, o ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes falava sobre os projetos do lítio e do hidrogênio mas António Costa terá respondido Já te disse, falaremos disso mais tarde Pois Um assunto que só podia ser abordado em pessoa Claro Porque, acredito ao Ministério Público o então primeiro-ministro suspeitava que estava sob escuta Claro, obviamente mas o António Costa está sob escuta há 20 anos o homem já estava sob escuta na altura do processo Casa Pia, em 2000 e pouco e agora não iria estar Um ex-ministro da Justiça que tentou interferir na própria justiça que ele próprio regulava e agora não iria estar Obviamente, obviamente Portanto, só se o António Costa for parvo eu devido que não, não é? Eu devido que seja Fugiu uma boca para a alegada verdade Mas devido que seja o suficiente para dizer tudo por telefone aquilo que ele em pessoa queria dizer sem ser acusado de alguma coisa em concreto Para além do lítio e do hidrogênio verde a Operação Influencer investiga ainda o negócio do megacentro de dados de Sines Aos cinco detidos juntam-se pelo menos outros dois arguidos O Ministro das Infraestruturas, João Galamba e o Presidente da APA a Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta Só para ter noção O Presidente da Câmara Municipal de Sines se eu não estou em erro que também pertencia ao Partido Socialista está constituído arguído também E às vezes as pessoas ainda não percebem bem aqui a questão do lítio e do hidrogênio etc Simplioramente o que aconteceu é que a empresa que recebia financiamento através da concessão e da permissão perante ou através do João Galamba do António Costa e etc dos responsáveis do negócio era uma empresa que em termos jurídicos não poderia receber essa concessão financeira e estamos a falar de valores muito volumosos em termos de unidades monetárias portanto como podem ver o caso é particularmente sério Em causas estão suspeitas de crimes de prevaricação corrupção ativa e passiva e tráfico de influência Ui, agora assiste-me vi o Galamba a levantar a mão pensava que ia mandar um banana ao Primeiro-Nisto peço desculpa agora assiste-me Ah, e agora vamos ver então as declarações do advogado do chefe de gabinete do homem dos 80 mil euros eu não sei se tem noção 80 mil euros em dinheiro vivo só para ter noção portanto o salário mínimo são 800 euros e isto quer dizer que para vocês nós se ganharmos o salário mínimo conseguirmos ter 80 mil euros que não vamos ter porque temos que comer e pôr gasolina e etc essas coisas normais para conseguirmos ter 80 mil euros sem gastos temos que esperar 100 meses 100 meses 100 meses portanto são 100 meses de trabalho que dará a volta de ora 8 anos portanto nós temos que trabalhar 8 anos se ganharmos o salário mínimo estou a fazer aqui uma estimativa para conseguirmos ter 80 mil euros que o outro tinha no gabinete é para as pessoas começarem a ter a percepção das coisas porque isto é gravíssimo 80 mil euros ajuda muita coisa ainda por cima se estivermos a falar de um ponto de vista de agente económico individual mesmo em termos agrupados se contabilizarmos a família em si contantes que ali se encontravam mas vamos ouvir exatamente as palavras deste advogado é uma quantia que foi apreendida no gabinete do doutor Vitor Escária que se relaciona com a sua atividade profissional anterior às funções que exerceu ah agora está tudo explicado não porque é perfeitamente normal andar-se com 80 mil euros a dinheiro vive não, não, não fantástico fantástico eu gostava de saber qual é que era a atividade profissional anterior porque a atividade profissional anterior do senhor Vitor era ser assessor económico do primeiro-ministro portanto se calhar não sei até que ponto é que dizer isto sem contextualização nenhuma é um argumento favorável é que eu não estou a gostar ele era assessor económico de José Sócrates portanto dizer ah isto estava correlacionado com peço desculpa isto estava correlacionado com a atividade profissional anterior do Vitor Escari não sei se é o melhor argumento mas cada um sabe de si essas explicações serão dadas ao tribunal e que constam destes autos neste momento sabe melhor opinião apenas para causar uma impressão para causar esta discussão na praça pública porque não é se leram a indiciação perceberão que é um facto metido a martelo e que não tem rigorosamente nada a ver com a tese do Ministério Público eu só quero que nós todos aqui tenhamos a noção que o Partido Socialista é aquele que mais infiltração nas instituições em Portugal tem inevitavelmente é o maior partido tem mais anos de existência tirando o PCP portanto enfim é normal e para o PS e agora os seus afiliados estarem a criticar o Ministério Público é porque algo aconteceu não é? é porque algo aconteceu muito falam da questão da estabilidade e da manutenção da qualidade das infraestruturas e das instituições mas quando as instituições se viram contra eles em prol do verdadeiro nome da justiça aí já não importa para nada aí já não importa para nada enfim isto acaba aqui não é? isto acaba aqui quer dizer o Governo não sei hoje temos live no primeiro canal às 8 da noite ok? a partir das 8 é mais cedo porque Marcelo vai falar ao país a essa hora portanto apareçam por lá lá vos espero sigam-me também nas redes sociais caminhamos para os 20 mil seguidores no Twitter e já ultrapassámos os 10 mil no Instagram portanto vamos crescer ainda mais muito obrigado a todos sigam-me lá têm aqui os outros links em baixo na descrição muito obrigado a todos pelo vosso apoio metam like no vídeo subscrevam o canal já passámos aqui os 20 mil muito obrigado a todos pelo apoio partilhem o vídeo com quem conhecem e também com o advogado do Sr. Vítor se calhar se calhar vai ajudá-lo e como é habitual meus caros amigos acima de tudo cultivem-se e até à próxima tchau tchau tchau